Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo diferente sobre os meus 5 livros favoritos e vocês vão comigo, vamos lá? Bom meninas, então, eu vou começar por ordem dos meus 5 livros favoritos. Eu vou falar a ordem deles, tá? Dos quais eu gosto mais e dos quais eu gosto menos. Mas por eles estarem nos meus 5 favoritos, não é que eu odeio o livro, o último que for. Eu amo ele, só que se fosse pra escolher um pra ler, eu não escolheria ele de novo. Mais ou menos isso, entenderam? Bom, então vamos lá. O primeiro, com certeza, é o livro que minha tia me deu no meu aniversário de 2012. Ou seja, quando eu estava fazendo 10 anos, que o meu aniversário foi no Playland, e ela me deu esse livro, e gente, é o melhor livro da vida. É o livro das garotas audaciosas. E todo mundo que olha, pensa que esse livro é muito de menininha, que ensina coisa de menininha, e as coisas assim. E não, gente, esse livro, ele é muito grosso, olha isso. Ele é gigantesco, ele tá até tortinho. Desculpa, gente, ele tá tortinho. Ai, meu Deus, meu livro tá torto. Porque eu fico virando as páginas demais. Eu adoro esse livro. E ele ensina muita coisa. Ele ensina como customizar uma camiseta. Ensina sobre a yoga. Eu vou mostrar a página da yoga pra vocês. Ele ensina 5 golpes de karatê. Tem várias outras línguas também que ele ensina. Ele tem uma página que tem vocabulário básico em 5 ou 6 línguas diferentes, gente. Ele ensina como você fazer uma caneta de pena. Quer ver? O 127 é a página do karatê. 5 golpes de karatê. Então ele explica como dar o golpe. E do lado tem a imagem, ó. Ok? Ai, peraí. Aqui, ó. Do lado tem a imagem. E nessa página aqui eu achei muito legal. Que é o guia das garotas alaciosas para enfrentar o perigo. Então tem tipo... Deixa eu ver quantas coisas. 8 coisas perigosas ou loucas pra você fazer. E é um perigo. E o primeiro é o andar de montanha-russa. E a montanha-russa que está estampada no livro é a Montezum do Hopi Hari, gente. Ó, tá falando aqui, ó. A única e maior montanha-russa de amadeira da América Latina fica em São Paulo, no parque temático Hopi Hari. A Montezum tem mais de 100... Não, tem mais de mil metros de extensão e atinge 103 km por hora. Então daqui de São Paulo a Montezum é a maior de todas. Então, gente... Ele ensina tudo. E daí na próxima página tem o vocabulário básico em outros idiomas, ó. Aqui, ó. Tem em inglês. Tem em francês, espanhol e italiano. Francês, espanhol e italiano. Sueco, holandês, grego. E por último é alemão. Tem alemão aqui, ó. Alemão. Gente, ensina muita coisa esse livro. Deixa eu ver se eu acho. Ó, fala sobre a Joana Dark. Fala sobre como fazer um apito de madeira, olha. Ensina muita coisa e esse livro é o melhor livro da minha vida. Deixa eu ver quantas páginas ele tem pra informar vocês certinho. Ele tem 357 páginas. Só que a partir das 354 é tudo créditos, ó. Tudo pessoas com créditos. E esse livro foi escrito pela Andrea J. Bookman. Não é Bookman, porque Kefra é a Kefra Bookman. Mas é quase parecido. É Buchanan. Alguma coisa assim, ó. Buchanan. E Miriam Pescovitz. Pescovitz. Acho que é assim que se fala. E esse livro azulzinho aqui, lindo e maravilhoso. E tem até etiquetinha da Saraiva. Não de quanto foi, tá, gente? De quando eu ganhei. E, gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Adorei esse livro. Muito obrigada, tia Graça, se você estiver assistindo. Então, esse aqui é o meu favorito da vida. Esse é o meu favorito da vida. Na verdade, ele é um livro religioso. Esse aqui é católico, se eu não me engano. Que é o Agapinho, gente. Agape para Crianças, do Padre Marcelo Rossi. Ele escreveu, e as denunciações foram da Thaís Linhares. E minha mãe me deu esse Agapinho. E, gente, ele é muito bonitinho. São orações, são versículos da Bíblia. São textos sobre Jesus, sobre várias pessoas religiosas. E tem tudo aqui, ó. Tu vai falando cada coisa. Gente, olha. Tem uns enfeitinhos na página, que eu acho que são as coisas mais lindas da vida, ó. Daí, algumas páginas são amarelas, que tem as orações. As páginas amarelas são orações. E tem desenhos. Não em todas as folhas. Mas tem alguns desenhos que, olha, gente. Que lindo, maravilhoso. Tem Jesus aqui, gente. É magnífico os desenhos, olha. O Samaritana. E eu li esse livro aqui, muito rápido, porque ele tem pouquinha página, ó. Ele é fininho, então dá pra você ler isso aqui em dois dias, no máximo, estourando, assim. Ele tem 84 páginas. E as orações em si são curtinhas. Os maiores são os textos explicando e tal. Aí muita gente fala que é chato. Nossa, é religioso, é chato. Não, as histórias que contam são muito bonitinhas. E aqui atrás tem uma oração, que eu vou ler, que é muito linda. Meu bom Jesus, meu bom pastor, eu sou a tua ovelha. Leva-me contigo. Estou pronto para te seguir. Livrai-me dos perigos, livrai-me das férias. Livra-me... Não, na verdade não é livrai-me. É livra-me dos perigos, livra-me das férias. Livra-me dos inimigos. Em teu rebanho, Jesus, eu me sinto seguro. Se eu me distrair, se eu me desviar. Se eu me perder de todo o rebanho, chama-me de volta, Jesus. Eu ouviria, estou chamada, amém. É muito bonitinha, muito bonitinha. Então aqui do Padre Marcelo Rossi, o Agapinho. E eu não lembro quando ele custou, gente. Acho que foi por volta de 30 reais. O meu terceiro favorito não poderia deixar de ser o Stan Strong, da Demi Lovato. Gente, não foi a hora que escreveu. Foi uma moça chamada Katie Couric. Katie Couric foi quem escreveu. Ah, acho que eu cortei a mão. Katie Couric foi quem escreveu. Mas tudo o que tem no livro foi a Demi que falou. Ela não tirou uma palavra da boca dela. Foi tudo a Demi que disse. E logo no começo a Demi já coloca escrito aqui, ó. Para os meus fãs. Aí depois tem o depoimento dela, da Demi Lovato. E tem a assinatura dela, que é a assinatura da Demi, gente. Melhor assinatura da vida. Olha, é Demi com acentinho de coração no i. Mas enfim. São 365 dias do ano. Então, se você quiser, você pode ler um dia, ó. Em janeiro, por exemplo. Tem um passarinho. Isso que eu achei muito legal, ó. Tem um passarinho em janeiro. Um só. Aí vai tendo os dias. Aí lá em dezembro, tem todos os passarinhos. Essa daqui é uma... É uma tatuagem que a Demi tem. E são 12 pássaros. Muito, muito, muito bonito esse livro. Ele vai dando lições. São textos pequenininhos, ó. Por página. Então, a Demi vai dando frases e lições do dia. E é muito legal, porque às vezes, o seu dia dá certinho com a mensagem que ela dá. Sei lá, se ela fala que você tem que ser bondoso, tem que ser cuidadoso pra fazer uma escolha. Aí você vai ler isso e, tipo, no dia tem uma escolha muito difícil pra você fazer. E você tem que pensar, você tem que ser cuidadoso com a escolha. Então, às vezes, é como se fosse um horóscopo da vida. É muito legal. E, gente, a Demi nessa foto tá linda. Com uns 12 pássaros aqui. Demi Lovato, Stain Strong, que é Permaneça Forte. E, gente, melhor livro da vida. Três. O quarto livro é um livro muito clássico. Se tornou um clássico, por mais que já tenha lançado faz muito, muito tempo, o povo não para de comprar, o povo não para de falar desse filme, desse livro, que é A Culpa das Estrelas, The Fault is the Stars, do John Green, gente. O meu é o da capa azul. Eu queria da capa deles dois, mas quando lançou a capa deles dois, eu já tinha comprado o azul. Então, não valia muito a pena eu trocar, né? Porque daí eu ia ter dois livros. Mas, enfim. O livro A Culpa das Estrelas, que é da capa ok, ok, né? E, gente, eu chorei muito com esse filme. Não muito, de tipo... Meu Deus, eu vou chorar. Eu acho que eu chorei mais em Pequeno Príncipe. Mas, A Culpa das Estrelas, melhor filme, livro do mundo, tem tudo. Tem tudo, tudo, tudo. É um livro magnífico que tem... Olha, a grossura dele não é muito grande. Ele tem 283 páginas de história. De história. O resto é só agradecimento. E isso aí, que tem 877... 800... Não, pera. 287 páginas. Eu adorei. Custou cerca de R$19,90 na época que eu comprei. Foi bem baratinho. Então, eu amo esse livro. E o da Demi, eu não falei o preço, mas ele custou quase R$50,00. Foi bem carinho. E por último, mas não menos importante, com certeza, é o livro Destrua Esse Diário, do Carrie Smith. Gente, ele tá tudo destruído, tudo arrebeitado, como vocês podem observar claramente. Mas é pra fazer isso mesmo, gente. É pra destruir o diário, tá? Eu não sei porquê o cara fez o livro, que é pra destruir, mas ok. Eu não destruí ele todo ainda. As páginas do final ainda estão em brancos. Em brancos. Em branco. Mas tem muita página. Tem página de palavrão, que você pode escrever um monte de palavrão. Tem página que você tem que rasgar, e comer, e chutar. E é isso aí, gente. Olha isso. Tipo, é um livro muito louco, que custa R$20,00 pra você destruir ele. Mas ok, né? É divertido. É um passatempo muito gostoso, se você estiver indo, sei lá, pro sítio. Ou, sei lá, pra ir na casa da sua amiga, até. Você leva ele, você e sua amiga passam o maior tempo do mundo destruindo ele todo. E, gente, muito amor por esse livro. E eu amo esse livro também. Bom, meninas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de mandar um beijo pra minha leitora Isa. É Isabelle, com dois L's e E. Que ela é amiga da minha prima, Duda. Que ela também tem um canal, Maria Eduarda Renzi. Está aqui no card, aqui do lado, o canal da Duda. Eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Favoritem o vídeo, se inscrevam no canal. E compartilhem nas redes sociais pra mim trazer mais vídeos desse tipo. Se esse vídeo chegar a 20 gosteis, eu trago mais vídeos de 5 favoritos. Ou o que vocês quiserem. E deixem opiniões do que vocês querem aqui nos comentários. Que pode ter certeza que eu vou fazer de tudo pra gravar, ok? Então, um beijo, Isa. E um beijo pra vocês, meninas. Um big, big beijão. E tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho